No mês de março deste ano, nós mostramos com exclusividade aqui no Tribuna Rural, mais uma novidade da Embrapa para os produtores rurais do Planalto Central, o plantio experimental de canola aqui no Distrito Federal. Pois bem, a aposta da Embrapa deu certo. Os resultados positivos do projeto ProCanola foram apresentados em um dia de campo realizado na Coarp, reunindo produtores rurais, empresas, instituições financeiras e representantes do setor. Vejam! Esta é a paisagem que vai tomar conta do cerrado. O Tribuna Rural veio conhecer de perto um dos campos experimentais de canola aqui no Distrito Federal. O cultivo da oleaginosa é um projeto pioneiro no DF. E a expectativa é grande, já que os resultados prévios apresentados pela Embrapa são positivos. Nós tivemos resultados muito interessantes na fase experimental, com produtividades bastante significativas, mostrando aí um indicativo de que a canola será realmente uma alternativa que poderá trazer benefícios econômicos importantes para o produtor, utilizando ela como opção de rotação de cultura. Mas expectativas, baseadas no que as plantas estão tendo em termos de florescimento, são excelentes e assemelham ao que nós obtivemos nas fases experimentais. Nós estamos vendo com muito bons olhos esse projeto. Esse projeto vem atendendo, vem para atender uma demanda do setor produtivo, que era uma alternativa para a produção de grãos para safrinha. E a canola está se adequando muito bem, se adaptando muito bem aqui ao cerrado. Mesmo esse ano, que foi um ano com um volume de chuvas diferente, um pouco mais prejudicial, mas está linda a plantação. Nós estamos aguardando com muita ansiedade essa resposta agora da colheita, para avaliar os dados produzidos pela Embrapa. O projeto Procanola recebe o apoio de instituições financeiras e entidades do setor. Não tem dúvida, ficou muito claro para todos nós aqui, o tamanho do potencial do cultivar aqui na região. É mais um projeto empreendedor, inovador. E o Banco do Brasil está aqui para apoiar, não só o banco, como todas as instituições financeiras estão aqui para apoiar, de forma incondicional, mais esse inovador projeto. Brasília, daqui a uns dias, vai se transformar também em uma vitrine tecnológica no plantinho de canola. Os dados preliminares apresentados pelo pesquisador da Embrapa têm demonstrado que vai ser uma excelente opção, principalmente para a safrinha, custo de produção e de renda. Tenho certeza que vai ser uma opção viável para os nossos produtores do Planalto Central. A canola vem chamando a atenção dos produtores por ser uma excelente alternativa econômica para o uso em rotação de culturas. Nós temos que nos adequar à evolução dos tempos. E a agricultura vem se modernizando, assim como se renovam as gerações aqui, temos que renovar também nossas atividades, desde que nos contemplem financeiramente. A expectativa é grande, por ser mais uma alternativa para nós aqui do Cerrado. E com certeza, é mais um trabalho da Embrapa na ajuda que tem dado ao produtor brasileiro para produzir alimentos para o mundo. Ao retorno à nossa cooperativa, irei apresentar aos nossos diretores e aos presidentes que seria fundamental os nossos cooperados também participarem desse novo projeto. E a Coagril está disposta a fazer parcerias com esse novo projeto. Na hora do plantio, os produtores contam com a ajuda da Embrapa, como é o caso do produtor Flávio, que apostou no cultivo do grão e já planeja expandir a área na próxima safra. Eu já estou planejando a próxima safra, aumentar a área, tentar mudar um pouquinho o sistema, talvez. Eu estou com a ideia de avançar, de plantar uma área bem maior, inclusive. E a Embrapa dá todo o aval para nós, com técnico e tal, com trabalho, está orientando bem. Então, a gente não está jogando pedra para ver o que vai acontecer. A gente está bem embasado aqui, bem assessorado. Já não nos surpreendemos com o trabalho da Embrapa. Desde que foi criada, a empresa está sempre desenvolvendo, pesquisando tecnologias e levando melhorias para o homem do campo. Parabéns, Embrapa, por mais este trabalho.